Olá, pessoal do oitavo ano! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Prontos? Na última aula, vocês aprenderam o processo de desestruturação do absolutismo inglês. Também aprenderam sobre o evento histórico que ficou conhecido como Revolução Puritana. Hoje, vamos discutir um pouquinho da continuidade no módulo 4. Por isso, abram na página 154. Prontos? A República Puritana. Quando pensamos em república, pessoal, logo lembramos de Roma Antiga. Quando os patrícios, um grupo que estava insatisfeito com a concentração de poderes do rei, eles assumiram o controle da cidade e buscaram formar um governo a favor da república. Dividindo a palavra república, temos res, que significa coisa, e pública do povo. Então, do latim, república, coisa do povo. Coisa de todos. Certo? As decisões, então, deveriam satisfazer os desejos de todos os cidadãos, atendendo a um bem comum. Beleza? O grupo político que tomou o controle da Inglaterra após a Revolução Puritana, com a vitória do grupo chamado de Cabeças Redondas, que nós vimos anteriormente, era em sua maior parte formado pela burguesia puritana, seguidores do puritanismo. De acordo com esse pensamento religioso, os indivíduos que conseguiam enriquecer com seus negócios eram estas pessoas escolhidas por Deus. Assim, na Inglaterra, no século XVII, a gente vai ter a república puritana aproximando-se de um modelo romano, no que se refere ao descontentamento de uma parte da população com o poder nas mãos dos reis, no caso, no reino Inglaterra. Além disso, o puritanismo estimulou o desenvolvimento do comércio, afinal, todos queriam ser considerados escolhidos por Deus. Então, se tem uma religião que estimula o comércio, essa seria a religião da burguesia. Uma das principais iniciativas de Crown no poder foi estabelecer os atos de navegação, no ano de 1651. O que define esses atos de navegação, então? Detalhe, esses atos de navegação foram aprovados pelo parlamento. Essas leis determinavam que todas as mercadorias que entrassem ou saíssem pelos portos da Inglaterra ou de suas colônias só podiam ser transportadas em navios ingleses e com o mínimo metade da população formada por ingleses. Mercadorias vindas de outros territórios só poderiam chegar à Inglaterra em embarcações inglesas ou dos lugares de origem da mercadoria. Todas essas mudanças aumentaram os investimentos, principalmente na construção naval, e ajudou muito a burguesia inglesa que era envolvida no comércio marítimo. Oliver Crowe foi nomeado o Lorde Protetor da Inglaterra. E esse representante, esse líder, ele tinha uma relação instável com o parlamento. Ora, ele convocava e dividia a aprovação das leis, ora, fechava e governava sozinho, como um rei. No entanto, ele sofreu menos resistência que os reis Stuart, da dinastia Stuart. Por que será? Porque o governo dele atendeu aos interesses dos burgueses e dos pequenos proprietários ingleses. Ok? Então, ele conseguiu governar com mais tranquilidade, mesmo não sendo em todas as situações que ele estava do lado do parlamento inglês. A imagem de Oliver Crowe é importante até hoje para os ingleses. Por exemplo, existem homenagens com uma estátua que é localizada em frente ao prédio do parlamento inglês, em Londres. Essa imagem aqui ao lado é dessa estátua, certo? E a casa em que ele morou, em Cambridge, estão alguns elementos que ajudam a preservar a memória desse Lorde Protetor da Inglaterra. Pessoal, Oliver Crowe foi um personagem bastante controverso. Ele é visto e representado como herói, herói e libertador para alguns. Para outros, ele era visto como um ditador, um comandante que levou a morte do rei e de milhares de pessoas que eram contrárias à sua dominação. Qual é a nossa função, então? Antes de estabelecer rótulos de bom ou mal, de herói ou vilão, na história, cabe, então, analisar os personagens, considerando seus feitos e também as suas ambiguidades. Como tantos outros nomes da história, o Crowe viveu um processo histórico, ok? É um processo histórico com diferentes interesses que estavam em confronto, em um momento revolucionário da história da Inglaterra. Então, nesse contexto, alguns projetos, como os da burguesia, saíram vencedores, e outros, como o da monarquia, saíram derrotados, ok? Após a morte de Crown, em 1658, o filho dele, Ricardo, assumiu o comando da Inglaterra. Só que ele não tinha a mesma legitimidade nem a habilidade política do pai. Então, ele não conseguiu se manter no poder. Isso deu a oportunidade, foi a brecha, para que, em 1660, a dinastia Stuart, aquela mesmo que teve o rei com a cabeça cortada, ela volta ao trono, colocando fim ao regime republicano, mas prometendo respeitar os poderes do parlamento. Será que eles fizeram isso? No entanto, a promessa não foi cumprida. Carlos II, que governou de 1660 a 1685, e James II, que governou de 1685 a 1688, que foi o sucessor de Carlos II, adotaram a mesma postura dos antecessores, e tomaram medidas que eram contrárias às opiniões do parlamento. Além de tentarem restabelecer o catolicismo como uma religião oficial da Inglaterra. Então, tentou submeter o parlamento e os governos locais. Com essa situação, o parlamento passou a alegar que a população protestante inglesa estava ameaçada pelo catolicismo de James II. E decidiu, então, depor o rei em nome da segurança política e religiosa da nação. O que é depor o rei? Tirar o poder dele. Esse retrato aqui ao lado é o retrato do James II. Sem apoio da igreja anglicana e do parlamento, o rei acabou ficando isolado no poder. Então, isso levou ao isolamento, o que facilitaria tirar ele do poder. Se ele não tinha apoio de ninguém. Existia um temor de uma nova guerra civil, como tinha acontecido na Revolução Puritana, que levou à morte de muitas pessoas. Sendo assim, o parlamento inglês se movimentou e declarou que o novo rei da Inglaterra seria o genro do James II, o príncipe holandês Guilherme de Orange. Ele era casado com a filha do James, a filha que se chamava Maria. E uma curiosidade, ela era protestante. Por que isso foi importante? Dessa forma, em defesa da liberdade do parlamento e da religião protestante, Guilherme de Orange, em 1688, aceitou invadir a Inglaterra, com suas tropas para depor o sogro e assumir o lugar do rei. O James II fugiu para a França, buscou exílio, ficou por lá. Guilherme sabia que sua força política dependia do apoio dos burgueses e de parte da nobreza. Assim, esse novo rei, coroado com o título de Guilherme III, teve que aceitar as leis criadas pelo parlamento. Assim, nasceu a chamada Monarquia Constitucional. Monarquia Constitucional da Inglaterra. Modelo que está em vigor até hoje, até os dias de hoje. Vale apontar que esse foi o primeiro Estado a impor definitivamente limitações legais, a partir da lei, a um rei, dando fim, então, ao absolutismo inglês. Esse processo ficou conhecido como Revolução Gloriosa porque aconteceu sem que houvesse guerras, ou seja, sem derramamento de sangue, sem mobilizações sociais mais populares. Guilherme III foi obrigado a assinar e a cumprir a Declaração de Direitos, de 1689, em que ficou estabelecida a supremacia do parlamento, ou seja, o parlamento passou a controlar o rei. Na imagem ao lado, nós temos aqui o Guilherme III sendo coroado, mas tinha todas essas condições para que ele pudesse viver seu reinado tranquilamente, sem problemas com o parlamento. Entre outras determinações, essa Declaração de Direitos estabelecia que a autoridade real não poderia suspender leis ou a execução delas. Também, que o rei não poderia criar impostos sem a concordância do parlamento. Os súditos poderiam fazer solicitações ao rei, sem que fossem presos por isso. As eleições dos membros do parlamento deveriam ser livres. A liberdade de expressão deveria ser garantida. Os processos parlamentares não poderiam ser impedidos nem discutidos em qualquer tribunal ou lugar que não fosse o próprio parlamento. Os tribunais de justiça não poderiam aplicar penas excessivas ou húdios. E, por fim, o rei não poderia arrecadar recursos sem a aprovação do parlamento. Ok? Depois da Revolução Gloriosa, pessoal, a Europa passou a ter um exemplo concreto de contestação do poder absoluto dos reis. Muitas nações e pensadores se inspiraram nessa experiência inglesa, espalhando teorias para justificar a liberdade política e condenar a autoridade do rei. A partir dessas discussões, foi assegurado, então, ao parlamento, a supremacia do controle político na Inglaterra, passando a realeza a exercer uma monarquia com poderes bastante limitados. É importante ressaltar que as condições de vida de grande parte da população inglesa não foram alteradas. Apesar do apoio da maior parte da população à retirada dos Stuarts do poder e à formação dessa monarquia constitucional, a situação de vida da maior parte da população se manteve. A Revolução Gloriosa foi uma disputa entre os grupos da elite, setores da nobreza e da burguesia que estava em ascensão contra o rei e seus antigos aliados. Então, sem a participação direta da maior parte da população inglesa. Pessoal, na aula de hoje, vocês compreenderam por que as transformações no antigo regime atenderam as necessidades da burguesia e não as da maior parte da população, ok? Nesse caso, da Inglaterra. Também aprenderam que as Revoluções Inglesas foram um exemplo de anti-absolutismo. Por fim, os ingleses estabeleceram a monarquia constitucional, ou seja, a lei estava acima do rei. Ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos para vocês, muito obrigado e até a nossa próxima aula.